Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo e hoje gente eu vim fazer um tour, vim fazer uma customização, como vocês quiserem chamar. Hoje eu vim decorar, dar uma arrumada aqui na minha penteadeira junto com vocês, porque eu dei uma repaginada nela, ela não estava sendo tão eficiente como eu gostaria, então eu dei uma arrumadinha nela. Então se você gosta desse tipo de vídeo, ia clicar muito em gostei e se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então mas ainda não, eu dei uma arrumada aqui nela, deixei ela do meu jeitinho, do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que vai ser muito prático para mim. Então eu vou mostrar para vocês aí o como ela era antes. Como dá para vocês verem, ela já era muito funcional, me ajudava muito a organizar minhas coisas, mas ainda me faltava alguma coisa. O que que acontecia gente? Eu utilizo isso aqui como uma mesa, então normalmente fica tampada aqui, ó, isso aqui fica em cima, notebook fica em cima. Então não estava sendo muito prático guardar as coisas aqui dentro. Porque sempre que eu queria passar alguma maquiagem ou alguma coisa, eu tinha que tirar tudo de cima para conseguir acessar. Então eu falei para o meu marido, falei ó, pode me ajudar aqui. Ai, me enroscou. Pode me ajudar aqui porque eu não tô gostando, tá me faltando, sabe? Porque eu tinha todo esse espaço para me guardar, mas eu não estava sendo eficiente porque eu não conseguia acessar lá dentro. Então chegando, vou tirar a cadeira para cá. Eu pedi para ele colocar essa portinha e gente, foi assim, a melhor coisa que eu fiz. Ficou muito mais fácil de eu acessar as coisas aqui dentro e ficou muito mais prático. Então eu vou mostrando aí para vocês como foi que eu fiz. Ele colocou umas travinhas que ajudou a abrir essa portinha. Então deu certo por causa do modelo dessa penteadeira. E depois que ele conseguiu fazer essa portinha, eu queria organizar as coisas lá dentro para ficar fácil de eu remover. Então eu comprei essas bandejinhas que eu encontrei. Eu queria que desse para encaixar dentro, mas aí no final, depois de eu já ter comprado as bandejinhas, eu percebi que aquelas tabinhas que ficavam no meio não iam ser muito útil. Então eu removi essas tabinhas que ficavam aí, porque elas, sabe, não estavam me ajudando, estavam me estrovando, vamos dizer assim. Então eu removi elas e depois de ter removido elas, fica alguns furinhos, algumas coisas. Então eu fui tampando esses furinhos para que não ficassem aparecendo também. E depois de ter já, que estava pronto já para mim, né? Mas aí eu resolvi pegar um papel contact, eu comprei na cor branca e forrei embaixo. E aí 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 Eu acho que para ficar mais bonito, para ficar mais... Organizado, assim, ficar mais visualmente bonito. No vídeo aí para vocês deve estar aparecendo os furinhos, mas é porque a luz reflete. Então aí fica aparecendo, mas aqui na vida real, amiga, não está aparecendo furinho nenhum. Então, como vocês viram aí, já ficou assim, outra penteadeira, né? Ficou totalmente diferente. E aí eu comprei essas bandejinhas para estar conseguindo organizar e tirando da penteadeira com bastante facilidade. Então, nessa menorzinha eu paguei, acho que foi 5 e pouquinho, 5 ou 6 reais. E na grande eu paguei 10, 10 e pouquinho também. Eram alguns centavinhos que agora eu não me lembro. Então, agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu organizei minhas maquiagens aí dentro. Música Nessa primeira bandejinha eu coloquei as minhas paletas. Então, eu coloquei paleta de olho, paleta de blush, de iluminador, meu pó também. Então, eu coloquei tudo aí dentro para facilitar na hora que eu for fazer minha maquiagem. Música Nessa segunda bandejinha eu peguei essa mais fininha. E nessa fininha eu coloquei meus coisas que ficariam mais em pé. Então, eu coloquei os meus batons, que não são muitos. A maioria aí foi ganhada da minha mãe. Então, obrigada, mãe, pelos batons. E também coloquei as minhas bases, o meu primer também. Então, eu coloquei tudo aí junto para facilitar também. E fica bem na beiradinha que dá para mim pegar sem menos precisar tirar. Música E agora vamos para a nossa próxima bandejinha. Ela também é fininha. Essa é rosinha. Porque eu achei que ia combinar essa mistura dessas duas cores. Então, nessa próxima eu forrei com papel filme. Para não ficar sujando toda hora. Porque aí eu vou colocar os meus pincéis. Então, eu coloquei todos os meus pincéis aí. Para não sujar a bandejinha. Então, o papel filme ajudou muito. Música Então, nessa próxima bandejinha eu peguei a bandejinha branca para ir alterando as cores. Então, para essa nossa próxima bandejinha eu coloquei tudo que não para em pé. Então, eu coloquei batom, rímel, lápis, delineador. Então, ficou tudo aí nessa gavetinha. Música Na próxima gavetinha eu coloquei produtos de cuidados com a pele. Então, hidratante, protetor solar. Então, eu fui colocando esses produtos que eu vou cuidar da minha pele. Música E para a última bandejinha eu vou colocar os meus brincos. Então, eu vou colocar os brincos que eu mais utilizo. Vou deixar para ficar mais fácil. Porque sempre que eu faço uma maquiagem eu coloco um brinco bonito. Então, tá aí tudo junto. Música 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 Na parte de cima algumas maquiagens. Que ficou produtos, coisas que eu utilizo no meu cabelo. Tipo, arquinho, óculos. Também tem presilhas. Então, tem essas coisinhas que não coube aqui nessa parte. E na parte de baixo eu coloquei os produtos de cabelo. Então, produtos que eu ainda não resenhei. Que eu não trouxe aqui no canal. Então, esses produtinhos ficam separados aqui. Para mim já ter uma noção quando eu for resenhar. Já está pertinho aqui de mim. Música Nessa parte aqui eu mostrei para vocês. Eu coloquei os meus cadernos aqui embaixo. Música 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 Então, meus irmãs, como vocês viram. Ficou muito lindo. Eu amei demais. Ficou, assim, bem fácil de eu utilizar as coisas. De eu pegar tudo. Então, foi uma coisa que eu fiz que eu amei demais. Tem uma mistureira de tudo aqui. E no outro lado eu coloquei... Então, as nanas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou, assim, a coisa mais linda. Eu espero muito que eu ajude vocês aí. Vou ficar... Lembra de compartilhar com todas as suas amigas. Manda para todos os grupos. Para todo mundo conseguir reformar aí a sua penteadeira. Organizar. Deixar do seu jeitinho. Deixar do jeitinho que cada um gosta. Então, eu vou te esperar aqui. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. Música